Uma nova decisão do Poder Judiciário aqui de Três Lagoas prorrogou o retorno de 230 presos que cumprem pena no regime semiaberto aqui no presídio de Três Lagoas. Isso por conta da pandemia do novo coronavírus. Eles deixaram o presídio em março do ano passado e passaram a cumprir pena em casa por conta da Covid-19. Tinha toda aquela preocupação da proliferação, da disseminação dos casos de Covid-19 nos presídios. Por isso, então, os internos do semiaberto não só de Três Lagoas como de outras cidades do estado foram liberados para cumprir pena em casa com uma série de medidas. Agora, o juiz determinou o retorno desses presos para o presídio em março. Aumento do número de casos de Covid-19 em Mato Grosso do Sul e a possibilidade de um colapso na saúde pública. Esses foram alguns argumentos apontados pelo Poder Judiciário, que prorrogou pela terceira vez o retorno de 231 presos para a colônia penal de Três Lagoas para Celso de Lima Vieira Jesus. Os detentos cumprem pena no regime semiaberto e deverão voltar à unidade somente em 8 de março. Dessa forma, os reeducandos vão completar um ano fora do presídio. A decisão é do juiz titular da Vara de Execução do Interior, Luiz Felipe Medeiros, e é válida para todas as unidades prisionais do semiaberto no estado. Anteriormente, o retorno dos presos estava previsto para 11 de janeiro. Para evitar a transmissão do novo coronavírus entre presos e servidores, a unidade do semiaberto de Três Lagoas foi esvaziada no mês de março de 2020. E desde então, todos os detentos estão em prisão domiciliar. A decisão também diz que os presos devem cumprir as determinações do Poder Judiciário, como não frequentar bares, doates e nem ingerir bebidas alcoólicas. Entre as seis horas da tarde e as seis horas da manhã, também deverão permanecer nas residências. Em trecho da decisão, o juiz ressalta que é preocupante o número de óbitos registrados no país decorrentes da doença, sendo que o isolamento social ainda é o meio mais eficaz de atenuar a disseminação do vírus, como aponta a Organização Mundial da Saúde. Em outro trecho, o juiz destaca que Mato Grosso do Sul permanece em uma situação preocupante no cenário nacional, com um acelerado número de infectados, que ultrapassa 111 mil casos. Os presos que moram em outras cidades e em outros estados estão liberados para a viagem. Segundo a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul, eles deverão se apresentar no fórum local. E esse monitoramento é feito pela Secretaria de Segurança Pública.